Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje eu vim contar pra vocês quais são as 5 coisas que eu odeio ver em livros. Já vou começar dizendo que eu não sou do time de odiadores anônimos. É muito difícil eu não gostar completamente de um livro. Vocês que acompanham o canal há algum tempo ou acompanham as resenhas do Livros e Fuxicos sabem que na maioria das vezes eu tento tirar alguma coisa positiva da leitura, mesmo que ela não me agrade 100%. Mas tem coisas, gente, que me irritam, me incomodam, que dão vontade de tocar o livro na parede. Algumas, quando são bem trabalhadas, eu até gosto, como vocês vão reparar ao longo do vídeo. Mas não tem como negar que eu fico com muita raiva, que eu fico muito brava quando os autores colocam certas coisas e eu só consigo pensar, meu, putz, pra que isso? Primeira coisa que eu odeio é encontrar traição em livros de romance. Eu acho extremamente desnecessário quando o autor coloca esse tema, que é um tema difícil, é um tema tabu, dentro do romance só pra colocar, só pra gerar conflito, ou pra fazer o mocinho ter que ser perdoado pela protagonista feminina, ter que correr atrás dela, ter que implorar o seu perdão, ter que beijar o chão onde ela pisa. A gente gosta de ver o protagonista masculino sofrer, gostamos sim, não vamos mentir, mas acho completamente superficial quando aparece uma traição aí no meio do caminho, só realmente pra encher linguiça. Tanto é que tem um livro em especial que eu sei que muita gente não gosta por causa da traição, que é O Noivo da Minha Melhor Amiga. Eu achei que nesse livro aqui a autora abordou a traição de uma forma verdadeira, sincera, colocou esse aspecto, debateu sobre isso, trouxe uma veracidade e fez o leitor parar pra pensar até onde uma traição seria perdoável ou não, e até onde é necessário, é possível ir em nome do amor verdadeiro. Então, tem mil termos, gente, a gente pode usar isso no livro desde que seja debatido de uma forma real e sincera. Sabe o que eu também odeio? Triângulos amorosos. Não aguento mais essa coisa de ter um triângulo amoroso pra história ficar legal. E sabe o que me irrita, gente? É que nunca é um triângulo amoroso fundamentado. Nunca é assim, sabe? Realmente a gente fica na dúvida e pensa, putz, quem será que ele ou ela iria escolher? O terceiro elemento fica ali só pra gerar conflitos, só pra gerar mimimi, só pra fazer ciúmes. Odeio quando a terceira pessoa tá ali só pra fazer ciúmes. Desnecessário. Não gosto de triângulos amorosos, tanto é que tem um dos romances que são mais cultuados, mais falados, mais amados pela... por todo mundo aí. E eu não consegui gostar tanto exatamente por ser baseado em triângulo amoroso, que é talvez um dia da diva da Colin Hoover. Eu gosto muito desse livro por causa da premissa musical que ele traz e por causa do protagonista masculino. Existem aqui temas abordados pela autora, super complexos, verdadeiros, importantes de serem falados na literatura. Mas, gente, é o livro inteiro com um triângulo amoroso que eu não consegui engolir, que eu não consegui aceitar. Mas como eu falei que eu não sou do time de odiadores, tem um triângulo amoroso que eu gosto, que eu amo, que eu acho que é um dos melhores já escritos na literatura, que é um dos que realmente deixa o leitor dividido, que é o triângulo da trilogia As Peças Infernais da Cassandra Clary. Se você ainda não leu nada dessa autora, eu recomendo você começar com essa trilogia aqui. Ela é toda baseada também em um triângulo amoroso, tem muita fantasia, tem mistério, aventura, romance, como todos os livros dessa autora aqui. E o melhor de tudo, esse triângulo amoroso é baseado em três pilares que fortalecem uma mesma amizade. De tudo, antes mesmo do romance surgir, é baseado na amizade desses três. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso dura anos, isso cativa, emociona, faz a gente chorar horrores. Também não suporto, e é uma coisa que é até engraçada eu falar, porque vários dos meus livros favoritos existem ou são fundamentados com base nesse aspecto, que é personagens masculinos, irritantes e dominadores. Gente, eu não suporto mais essa onda de mocinhos que não são mocinhos! Mocinhos que são cafajestes, que são ríspidos, que tratam mal a mocinha no primeiro contato e que depois vão descobrir que estão apaixonados. Tanto aqui no vídeo que eu gravei de livros, que eu não gostei, eu falei sobre isso em After. Esse acho que é um dos maiores discórdias aqui no canal. Muita gente briga comigo por eu não ter gostado desse livro, mas uma das coisas que mais me incomoda é a personalidade do protagonista masculino e a proposta aqui, mesmo que eu já saiba que nos próximos livros ele vai explicar as motivações, vai se transformar, que a protagonista vai amadurecer. O que eu sinto nesse livro é um relacionamento submisso em que a mocinha deixa o protagonista masculino tratar ela da forma que ele bem entender e isso me incomoda muito. Então, tô meio enjoada de mocinhos assim. Outra coisa que eu odeio é personagens preconceituosos. Vocês que acompanham o canal sabem que eu sempre trago livros, indicações que falam sobre temas tabus, que falam sobre quebrar preconceitos, que falam sobre aceitação do diferente, entender o diferente, entender as motivações por trás das pessoas. Então, eu odeio, gente, sério. Isso é uma coisa que me irrita muito. Protagonistas que são preconceituosos, que são machistas, que são... horripilantes. Uma protagonista que me irritou muito, mas que eu entendi que a intenção da autora foi criar ela assim, pra depois ela se transformar, pra ela modificar o seu ser e começar a entender o mundo ao seu redor, é As Quatro Estações do Amor, da Lisa. É um romance de época, uma das minhas autoras preferidas, e traz uma mocinha completamente preconceituosa, que não aceita o amor oferecido pra ela de bandeja, apenas por esse homem não ter posição social. E ela querer realmente casar com alguém nobre, com alguém de título. Às vezes eu quis tacar esse livro na parede. Então é algo que me irrita muito, que eu fico angustiada, que começa a me dar calor, eu começo a querer bater na protagonista. E por último, e nem por isso menos importante, sabe que eu odeio também continuações desnecessárias. Eu acho que isso é um outro boom aí do momento. O livro fez muito sucesso, a galera gostou, vendeu muito. As editoras vão lá e falam pro autor, escreve continuação. Só que às vezes não tem necessidade, não tem pano, não tem história, não tem conflito. E aí o exemplo de uma continuação que não era esperada, que não precisava, é aqui, a continuação de A Seleção. Os três primeiros livros são maravilhosos, e os dois últimos são tipo, blé, pra que eu li isso? Não é ruim, tá, gente? Porque eu sou do time que acha que tudo que é que era, que é, é muito escreve, é muito gostoso de ler. Mas ainda assim, não tinha necessidade. Gostaram do vídeo de hoje? Agora eu quero saber o que vocês não gostam de ver nos livros. Deixem aqui nos comentários. Comentem também pra mim livros que falam sobre temas tabus, e que às vezes vocês acham que gostam, às vezes vocês acham que não gostam. E, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal pra sempre receber em primeira mão as novidades. Aproveita que eu vou deixar o link aqui na caixa de observações, da promoção de seis anos que tá acontecendo lá no Livros e Fuxicos, com dez livros incríveis sendo sorteados. E se você tá procurando livros pra comprar, aproveita e usa também o link de compra aqui na caixa de observações do Livros e Fuxicos, porque se vocês compram nesses links, vocês me ajudam muito. É isso, gente. Um super beijo e até mais. Tchau!